Olá, com 50 milhões de beneficiados, o Bolsa Família tornou-se em 10 anos o maior programa de transferência de renda do mundo. A iniciativa é responsável por tirar 36 milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza. Para apresentar esses e outros dados, o governo realizou um painel em Brasília. Veja como foi. Bom, o que tem o Bolsa Família a ver com a educação? Tem trabalhos belíssimos sobre isso, o próprio MDS está fazendo um trabalho em parceria também com outros órgãos do governo, inclusive o INEP, no Censo, sobre isso. Mas eu queria começar, antes de colocar as nossas apresentações, dizendo duas coisas. Que um país como o Brasil, pelo histórico que tem de educação, e que todos nós conhecemos as causas, o maior indicador de qualidade que um país como o nosso pode ter chama-se inclusão. Esse é o primeiro. A partir daí nós temos que falar do resto. Porque, por diversas razões, nós temos uma história de exclusão. inclusão, seja no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Isso, nos últimos anos, vem se revertendo. Mas é a nossa história. Então, a inclusão, como é que você faz a inclusão? A inclusão não é somente um esforço da escola. A inclusão é um esforço da sociedade, porque nós temos diversos fatores associados que influenciam e que afetam essa exclusão. E nós vamos ver pelos números, e nós temos todos os dados disso, que o Bolsa Família foi fundamental para que nós fizéssemos a inclusão efetiva, para que o Brasil comece a fazer uma transformação na sua educação, através dessa inclusão. Mas, além da inclusão, todos nós temos o desafio da qualidade. Nós não podemos falar em educação sem falarmos em qualidade. E aí você tem que fazer, ao mesmo tempo, esses dois processos. Você inclui, e quando você inclui, evidentemente, você não vai esperar que aqueles jovens ou adultos que você está incluindo vão estar no topo superior do rendimento, eles não vão estar no topo superior do rendimento. Então, nós temos que ter mecanismos para que nós possamos melhorar a qualidade, olhando a média, mas trabalhando muito para o deslocamento da nossa curva para a direita, ou seja, aqueles que têm pior desempenho, que eles vão avançando. E aí, quando nós começamos a analisar os fatores associados que afetam a qualidade da educação, fatores associados que vocês conhecem bem, por exemplo, uma sala de informática, biblioteca, tudo isso pode ser considerado fatores associados. Formação de professores, tudo mais. se destaca como fator associado à questão ambiental e à questão da família. O ambiente escolar, o ambiente familiar, isso influencia o rendimento, principalmente nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental, chegando também ao ensino médio. E aí, de novo, o Bolsa Família tem um fator preponderante pela reestruturação, a estruturação que dá à família, ou seja, direta e indiretamente, nós temos aí o Bolsa Família como um fator fundamental, como um processo de transferência de renda, e nós vamos verificar aqui por alguns dados, e que nós temos o acompanhamento, ele, de fato, motiva e leva as pessoas a se desqualificarem, desqualificando completamente alguns discursos que diziam que seria uma transferência de renda que acomoda, é ao contrário. Principalmente nos jovens e a família se motivando a fazer o jovem caminhar. Vamos lá, então, a apresentação já está aí no jeito? Eu tenho que fazer algo aqui, não? Isso, vamos lá. Bom, então, a condicionalidade da Bolsa Família, nós sabemos, tem um acompanhamento fantástico, o MDS faz um trabalho belíssimo, utilizam-se dos nossos dados do censo escolar, mas hoje você faz um acompanhamento de todo esse benefício, da frequência, não é somente se está na escola ou está fora da escola, você tem um acompanhamento da frequência e, é claro, nós temos que avançar cada vez mais e nós estamos fazendo essa associação também com rendimento, com a ideia da escola e nós percebemos que você tem uma grande evolução, tanto na inclusão, como nós falávamos, como também na questão qualitativa. Então, nós temos hoje no Brasil mais de 50 milhões de jovens matriculados na educação básica e, em torno de 30%, pouco mais de 30% deles, nós temos que são beneficiários do Bolsa Família. Então, você veja ali que é uma quantidade extremamente significativa. E aí, nós temos todos os municípios brasileiros, isso é um trabalho belíssimo do Estado brasileiro, coordenado pelo MDS, todo o acompanhamento em 192 mil escolas, você tem estudantes do Bolsa Família, beneficiários do Bolsa Família, então, esse acompanhamento é feito. Então, aí, só para se ter uma ideia dos números, isso aí de junho a julho de 2013, dos 17 milhões, registro de frequência de 15 milhões, ou seja, quase 90% tem esse registro de frequência, ou seja, estão efetivamente na escola, no ambiente escolar. Vamos começar a falar um pouquinho de qualidade, depois eu volto para a inclusão. O Estado brasileiro resolveu colocar metas qualitativas para a sua educação. É o que nós chamamos, e com certeza vários de vocês conhecem, se não todos, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse IDEB é muito simples e a beleza e a força dele está exatamente na sua simplicidade. Ele é um produto do fluxo pelo rendimento, em português e matemática. Esse ano nós vamos começar com ciências, ainda não conta para o IDEB, 2015 vai contar para o IDEB, mas esse ano nós vamos encarar ter experimental, avaliar ciência. Então, quando você faz um produto desses dois fatores, você tem o IDEB. O que significa esse produto? Nós estamos dizendo o seguinte, nós queremos que todas as crianças estejam na escola e todas as crianças aprendam, todos os jovens na escola e todos os jovens aprendendo. Se eu fizer só o fluxo, mas não fizer a avaliação, a escola não vai ser bem avaliada. Se nós fizermos só a avaliação, ou seja, reprovar todo mundo e colocar só aqueles que estão no topo, a escola não será bem avaliada. Então, esse produto é muito importante para o Brasil. E nós temos as nossas metas e veja que o Brasil está avançando bem. Em 2005, os anos iniciais do ensino fundamental, nossa IDEB era 3,8 e hoje nós chegamos a 5. Para vocês terem uma ideia, se nós fizermos uma comparação com a média do PISA-OCDE, não é direta essa relação, mas eu vou falar aproximadamente, a média dos países da OCDE é 6, o equivalente ao nosso 6. Então, o nosso ensino, os anos iniciais nossos, está avançando muito bem, nós estamos chegando ali no 5, é um avanço surpreendente, importante e relevante para o nosso país, por diversas razões. A primeira razão que nós estamos fazendo isso é com a inclusão, e ali eu tenho muitos alunos do Bolsa Família. Ou seja, nós fazemos a inclusão e essa inclusão consegue ser sustentada por projetos de qualidade. Quando nós chegamos nos anos finais do ensino fundamental, nós também temos um grande avanço, saímos de 3,5 para 4,1. O que está vermelho embaixo, gente, é a meta, porque o Estado brasileiro tem metas para cada ano. Nós temos metas para o país, para cada Estado, para cada município e para cada escola. Essa meta é por escola, para os anos iniciais e anos finais. Ou seja, a escola pode acompanhar a sua trajetória, porque essa meta depende do esforço que ela tem que fazer, depende de onde ela saiu. Você tem que fazer um esforço para você ir avançando na qualidade. Então, nós saímos de 3,5 para 4,1, também superamos as metas. No ensino médio, que é o nosso maior desafio, é o maior desafio do Brasil hoje, não é só do Brasil, o ensino médio é um desafio no mundo todo, mas no Brasil, por diversas características, quer dizer, é um grande desafio. Nós avançamos de 3,4 para 3,7 e estamos na média. Ou seja, não superamos a média, alcançamos a média, que é uma boa notícia, principalmente pelas características que eu vou mostrar, mas temos um grande desafio. Daqueles 17 milhões, em todas as categorias aí nós temos Bolsa Família. Então, aí, os 35% estão distribuídos e têm excelente rendimento. Nós observamos, isso é curioso, eu vou mostrar alguns dados. Tem alguns dados do MDS, tem dados nossos. Isso acontece nas universidades, aí já não estamos falando tanto do Bolsa Família, mas da assistência estudantil, mas são jovens, muitos deles, cuja família tiveram Bolsa Família nesse período, que foram atendidos pelo Bolsa Família. O rendimento é igual ao superior àquele que não tem nenhum tipo de assistência do governo. Eles superam as suas dificuldades e conseguem ter um rendimento igual ou superior àqueles que não são assistidos por nenhum programa do governo. Aí, esse quadro é muito interessante. Olha o que acontece com a taxa. Aí, nós estamos comparando. Esses dados são dados do INEP, Censo e MDS. É um trabalho conjunto muito interessante para nós verificarmos o que acontece ali. Se você pegar os alunos do Bolsa Família, ali no ensino fundamental, a taxa de abandono para o Bolsa Família em todo o Brasil, exceto em algumas regiões do Sul e Centro-Oeste, ela é inferior à dos demais alunos. Ou seja, o Bolsa Família mantém o aluno na escola. E pelos resultados de qualidade que a gente viu, mantém, mas não é só por manter. Você tem um crescimento de qualidade. Se você pegar os anos finais do ensino fundamental, veja que eu mostrei que o IDEP está crescendo bem, você tem, da mesma forma, uma redução acentuada na taxa de abandono ali para o Brasil, para o Norte, para o Nordeste, olha como é que é importante, é quase 50% nos dois, essa redução. Aí, o Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a diferença já não é tanta assim, por diversas razões. O ensino fundamental, taxa de aprovação. Olha o que nós temos aí. Eu quero que vocês acompanhem isso, que isso é muito interessante. Esse aqui é interessante. Quando nós chegamos nos anos iniciais do ensino fundamental, nós temos uma taxa de aprovação menor para os alunos do Bolsa Família. Nos anos finais do ensino fundamental, isso já começa a se modificar. Já começamos a ter uma pequena melhora nos alunos do Bolsa Família, uma taxa de aprovação, você pega para o Brasil, ali para o Norte é maior, para o Nordeste é maior e o resto ainda é menor. Observe agora o que acontece no ensino médio, que é o nosso grande desafio. A taxa de abandono é muito menor em todos os estados brasileiros, para os alunos do Bolsa Família, e a taxa de aprovação é superior em todos os estados brasileiros, de novo, ali no Sudeste e no Sul, o Sudeste é praticamente a mesma coisa e o Sul um pouco menor. Ou seja, nós temos claramente, e aqui se pode verificar, isso é muito importante, esse resultado, principalmente no ensino médio, porque a taxa de abandono é um dos maiores desafios nossos, é manter o jovem no ensino médio. Diversas razões, razões culturais, razões econômicas, uma série de outras. Então, olha como é que o mecanismo do Bolsa Família é de fundamental importância para que esse jovem fique no ensino médio, que é onde nós precisamos fazer todo o esforço para ter esse jovem na escola. Bom, o que nós fazemos no Ministério da Educação tem muito a ver com o Bolsa Família. Eu não tenho dúvida que nós temos alguns desafios na educação brasileira, no ensino médio, como eu falei com vocês, os anos finais do ensino fundamental, principalmente a sexta série, é quando nós mudamos de ter uma escola unidocente para a escola unidocente, o estudante tem que fazer uma adaptação. Depois, no ensino médio, nós temos o desafio. Mas o grande desafio que nós temos no Brasil é a educação em tempo integral. Realmente, não há dúvida, não é inventar tecnologia nova, o mundo inteiro sabe disso. Então, nós temos que caminhar fortemente para a educação integral. A nossa previsão é termos mais 6 milhões de estudantes até 2013. E aí, do lado de cá é que é importante, as escolas com mais de 50% de matrículas beneficiários do Bolsa Família em tempo integral, nós estamos aumentando fortemente. Ou seja, onde você tem a presença? Nós temos uma opção qualitativa e também uma visão social do processo. Qualitativamente, quando nós verificamos que a escola tem problemas no IDEB, nós priorizamos essas escolas para migração e com aporte financeiros para nós fazermos a escola em tempo integral. E, ao mesmo tempo, claro, nós observamos a questão social. Então, nós temos um avanço grande das escolas em tempo integral. Nós saímos, você tem ideia, em 2009 nós tínhamos 5 mil escolas integrais, nós estamos chegando a 50 mil escolas em tempo integral. E a previsão é que a gente chegue em 2014 com 60 mil escolas em tempo integral. Pronatec, que é um projeto importantíssimo nosso, nós já temos 4,7 milhões de matrículas atualizadas para outubro, a previsão 2014 mais 8 milhões de vagas, 791 mil estudantes são do Bolsa Família. Ou seja, nós temos um quantitativo importante no nosso Pronatec, que são beneficiários do Bolsa Família. Ensino médio, que eu mostrei para vocês os dados qualitativos, tanto do IDEB como da permanência no Bolsa Família. Por que aqueles dados são mais relevantes ainda para o ensino médio? Que foi a maior inclusão que nós fizemos nos últimos anos. É a mais difícil de ser feita e, apesar disso, nós mantivemos a qualidade, conseguimos chegar no ponto ou na meta. Veja o que nós tínhamos de estudantes no Brasil no ensino médio em 1991. 3 milhões e 700 mil. Em 2012, 8 milhões e 376 mil. Isso significa 5 milhões a mais no ensino médio. Não se faz uma inclusão dessa sem um grande suporte, sem um grande apoio. E o apoio do Bolsa Família foi fundamental para essa inclusão, senão esse jovem não fica ali. Aquela taxa de abandono ter caído ajuda nisso. Ou seja, ele fica, ele está na escola. E, ao mesmo tempo, é essa reflexão que, às vezes, o mundo não faz conosco. E nós mesmos, como nós nos julgamos, nós julgamos, e tem que ser assim mesmo, um olhar crítico, apontando que ainda temos muito o que fazer pela qualidade, mas não dá para analisar a qualidade sem olhar esse, para mim, que é o maior indicador de qualidade. Porque não adianta eu fazer uma escola de ensino médio que é excelente, mas eu estou trabalhando na vitrine. Eu estou incluindo pouco. Isso nós sabemos fazer muito bem. Mas o desafio que nós estamos fazendo muito bem, quando eu falo nós, é da forma mais republicana possível, os estados, os municípios, o governo federal, realmente é uma participação, os professores, os gestores, é trazer o jovem para a escola, fica na escola e, mesmo assim, nós avançamos. Isso você não faz se não tiver um programa, Luiz, de transferência de renda, de apoio, não faz isso sozinho o Ministério. E o Bolsa Família é e foi fundamental para isso. Chegando ao final, nós acabamos de ter agora o Exame Nacional do Ensino Médio, que, para mim, é um instrumento fundamental para fazer esse diálogo, de nos motivar a chegar ao ensino médio e termos perspectivas do ensino superior ou de outras coisas. porque, no modelo antigo, que é muito bom, o Brasil fazia bem o vestibular e faz bem o vestibular. Várias universidades fazem muito bem, pedagogicamente, muito bem o vestibular. Não é isso que nós estamos discutindo. O que nós estamos discutindo é o seguinte, o modelo do vestibular convencional é o modelo que você faz a inscrição em uma universidade e em um curso. Se tiver condições financeiras, fazem mais alguns. Então, você vai competir por 40, 50 vagas. E, num país como o nosso, isso acaba contribuindo para a exclusão. Quando você pensa no Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi aplicado em 1.661 cidades. 4 milhões e 500 mil pessoas não pagaram o centavo que quiser para fazê-lo. Foram do total de inscritos. No final, nós tivemos uma quebra em torno de 29% no número de participantes efetivos. Eles fazem essa prova e, a partir daí, o jovem de qualquer lugar desse país, independente da sua classe social, ele vai poder escolher. No ano passado, foi 101 universidades, 3.700 cursos, 130 mil vagas. Isso era impensável no Brasil há algum tempo atrás. O jovem, de qualquer parte do país, pode optar por um bem público, quer uma vaga em uma instituição pública, isso é um bem público. Portanto, deve estar democratizado o acesso para todos, com padrão de qualidade. Esse jovem pode fazer, ter esse acesso. Dos inscritos no Enem, principalmente daqueles que são isentos por serem concluintes do ensino médio ou por classe socioeconômica, nós temos um percentual quase semelhante àquele inicial que são beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, ele fica mais na escola, ele caminha na escola e, depois, ele tem aspirações de fazer o exame nacional do ensino médio, coisa que, por diversas razões, talvez antes ele não pudesse, hoje ele pode fazer. E, a partir daí, ele pode escolher se deseja ir para o ensino superior, se ele ocupar uma das 300 mil vagas que nós temos hoje nas universidades federais, institutos federais, ou ele pode ir para o ProUni ou para o FIES, ou seja, ele pode se qualificar. Então, você vê que nós temos hoje uma trajetória que é virtuosa, desde os anos iniciais até o Enem e até as universidades. E, nesses 10 anos, e eu estava pensando isso hoje, viu, Luiz, nessa comemoração, identificar pessoas que, evidentemente, temos várias que estão se formando, que já se formaram e fizeram toda essa trajetória, porque hoje, com o nosso senso, nós podemos fazer isso, para verificar, nós sabemos estatisticamente, mas é sempre bom você identificar e verificar como é que esse programa é de extrema importância para o Brasil. E, chegando ao final mesmo, os desafios que nós temos e por que o Bolsa Família ajuda isso. Em 1997, eu só vou falar o último dado ali, em 1997, jovens de 18 a 24 anos, dos 20% mais pobres da população, somente 0,5%, 0,5% estavam em instituições de ensino superior. 0,5%, 15 anos atrás. A pergunta que eu faço não é sobre esse 0,5%, que é onde estão os outros 99,5%. 0,5%. Conseguimos melhorar muito, Bolsa Família, projetos do governo, chegamos a 4,2%, ficamos por 8%. Mas olha que é muito baixo ainda. Estamos avançando, avançando muito. Essa trajetória não é fácil de fazer em 15 anos. Fizemos bem. Os 20% mais ricos já estavam 23% em 97% e hoje são mais de 47%. Eu acho que isso mostra o quanto é importante para o Brasil programas de transferência de renda como Bolsa Família, o quanto é importante para o Brasil as cotas e o quanto é importante nós continuarmos a construir um país que busca, sim, a qualidade. Mas lembrando que, antes de tudo, o melhor indicador de qualidade é a inclusão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Acho que os dados que o professor Luiz Cláudio trouxe para a gente são parte de um conjunto de dados, informações, estudos que vieram surgindo ao longo desses 10 anos. Tem um assunto bem estudado no Bolsa Família, até pelo desenho do programa, são os seus impactos educacionais. E eles foram estudados por meio de diferentes metodologias e diferentes bases de dados. Hoje você tem estudos baseados em dados amostrais primários, dados amostrais secundários, registros administrativos. E todos eles vão apontando, basicamente, numa mesma direção. O Bolsa Família retém as crianças na escola. E essa retenção, essa permanência, ela tem um impacto no sentido de ajustar a criança ao fluxo escolar. Os dados que o DECOM, do Daniel Chimenez e do Flávio Sereno estão trazendo, que estão produzindo, são absolutamente fantásticos nesse sentido. Dados, registros administrativos, oriundos de registros administrativos. E eles mostram exatamente como que as crianças e adolescentes do Bolsa Família, eles vão entrando dentro do fluxo escolar com o tempo. Elas começam em situação de desvantagem e, quando chegam no segundo grau, elas estão em uma situação melhor já do que a média. Sem abandonar. Isso é o que é importante. Eu queria agora passar, então, a palavra para o Sergui Soares, que é chefe de gabinete do IPEA, técnico de planejamento e pesquisa de carreira do IPEA, formado em Física pela PUC, do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Economia pela Universidade de Brasília, experiências na área educacional, tanto no MEC quanto no Banco Mundial. Está no IPEA desde 1998, trabalhando em áreas de desigualdade, estudos sobre desigualdade, pobreza, educação, discriminação racial e mercado de trabalho. E se dedica ao estudo de transferências de renda desde 2003, Sergui Soares, que faz parte de um grupo do IPEA, com o qual nós, do Bolsa Família, temos continuamente aprendido muito. Então, por favor, Sergui. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Eu queria agradecer o convite e queria agradecer também todos vocês que estão gastando seu tempo para ouvir o que a gente tem a falar. Bom, o que me foi encomendado é que eu falasse sobre o papel do Bolsa Família na redução da pobreza e da desigualdade, que é um tema que a gente vem trabalhando no IPEA há um bom tempo. Há um bom tempo. A gente, eu diria, desde depois de três anos de Bolsa Família, foi quando a gente começou a ter as primeiras ideias dos impactos, eu acho, surpreendentes do Bolsa Família sobre pobreza e sobre desigualdade. Então, por que eu acho que esse é um tema muito importante? Se qualquer um vem aqui para o Brasil, de fora, de um país mais igualitário, ou a gente viaja para outro país, a gente se dá conta quão importante a desigualdade é para o Brasil, ou seja, quão negativamente importante. Como é um fato constitutivo da nossa sociedade e um fato negativo, como afeta, indo nas palavras do professor, como a falta de inclusão afeta todos os aspectos da nossa sociedade. E, felizmente, a igualdade está aumentando, ou seja, a desigualdade está caindo. E eu vou tentar mostrar um pouco quanto que isso está acontecendo e o papel do Bolsa Família nisso. Deixa eu aproveitar aqui para pegar o passador de slides. Bom, vamos começar rapidamente. Eu peço um pouco de paciência de vocês, porque vai ser uma coisa um pouco metodológica aqui, só para começar, mostrando como que a gente costuma medir desigualdade, ou digamos a medida mais comum de desigualdade, que é o coeficiente de Gini. Para calcular o coeficiente de Gini, a gente começa com uma coisa chamada curva de Lorentz. Como é que a gente calcula a curva de Lorentz? Se a gente fosse calcular a curva de Lorentz, todo mundo nesse auditório, a gente teria que pegar todo mundo e fazer uma fileira que começasse com a pessoa mais pobre, tudo bem, aqui provavelmente não ia ter gente muito pobre, mas começasse com a pessoa mais pobre e enfileirasse por ordem crescente de renda até a pessoa mais rica. Então, você imagina uma fila vindo aqui na nossa frente, da mais pobre para a mais rica. E aí a gente desenharia uma curva onde, no eixo horizontal, a gente contaria o número de pessoas. Eu andaria ao longo dessa fila contando o número de pessoas. E no eixo vertical, eu roubaria a carteira de cada um deles. Então, eu contaria quanto dinheiro que eu levei de todo mundo. Vocês podem ver que essas são as curvas reais para o Brasil, para 2012 e 1999, que quando a curva começa, eu conto muita gente e pouco dinheiro, porque eu estou contando primeiro os pobres. E no finalzinho, eu já conto relativamente pouca gente e muito dinheiro, porque eu estou contando os mais ricos. Essa reta que vai do canto de baixo até o canto de cima, que é o canto esquerdo de baixo até o canto direito de cima, é a reta da igualdade perfeita. Que se 10% das pessoas, se todo mundo tem a mesma renda, 10% das pessoas tem 10% da renda, 20% tem 20% e assim por diante, fazendo uma reta. E a área entre essa reta e a curva é o que a gente chama de coeficiente de Gini. Eu espero que tenha dado para entender. É a medida mais usual, mais comum de desigualdade que a gente usa quando a gente está analisando desigualdade. Vamos ver como é que o coeficiente de Gini se comportou no Brasil nos últimos anos. Bom, esse é o coeficiente de Gini no Brasil. Obviamente eu cortei o eixo aqui, eu não cortei ele em zero, eu cortei em 51 para mostrar a queda. Após muito tempo com o coeficiente de Gini estável ou crescente, a gente tem aqui, aqui a gente tem a década de 80, você vê que ele só dá uma oscilada, mas não tem tendência nenhuma. E se a gente incluísse a década de 70, eu não incluí porque os dados não são tão confiáveis, mas provavelmente a gente teria uma tendência ou de subida ou então de estabilidade no coeficiente de Gini, aconteceu uma coisa surpreendente. O coeficiente de Gini começou a cair, começou a cair em 2001. Nós que trabalhamos com o assunto, aqui sou eu, o ministro Marcelo Neri, que sempre foi um estudioso nisso, o Pedro, o Kiko, o Fabão, outras pessoas fora do IPEA também, quando isso começou a acontecer, a gente não deu muita bola. Ah, tem oscilações aqui, então aquilo podia ter sido uma oscilação. Aí caiu de novo, e aí caiu de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E a gente já leva uma década de queda da desigualdade. Nós ainda somos um país desigual, mas somos muito menos desiguais do que há uma década atrás. Isso eu acho que é um dos fatos mais relevantes dos últimos 10 anos, é o fato que a desigualdade caiu no Brasil e caiu bem. Ok, o coeficiente de Gini é só um número e eu cortei esse número em 51. Quão relevante é esse número? Uma coisa aqui que eu gosto de fazer é ver se a gente continuar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo ritmo, em quanto tempo que a gente consegue chegar no mesmo coeficiente de Gini de alguns outros países. Aqui eu peguei só dois países, os Estados Unidos, que eu considero uma meta muito pouco ambiciosa, porque os Estados Unidos é um país muito desigual, mas ainda assim é o mais desigual dos países envolvidos, mas é um país envolvido. Então, a gente chega no nível de desigualdade dos Estados Unidos, se a gente extrapolar essa nossa tendência, em oito anos. Isso a partir de 2012, que é o último ano que a gente tem. E no Canadá, que eu considero uma meta bem melhor, é um país relativamente igualitário, embora seja grande, federativo, multiétnico, assim como nós, a gente chega em 20 anos, acho que é 20 anos mesmo, em 20 anos. Então, se a gente conseguir botar mais duas décadas igual a essa década que a gente passou, a gente vira um Canadá. Isso é algo muito relevante, isso não é pouca coisa. Você considera, qualquer um que já esteve no Canadá e qualquer um que já viu o Brasil sabe que são coisas muito diferentes. Isso é só para dizer que essa queda da desigualdade que a gente está vendo é algo substantivo, não é uma flutuação, não é algo pequeno, os números são muito relevantes. E agora, vamos dar uma olhada na pobreza. Aqui a gente pode ver que tanto a pobreza extrema como a pobreza têm caído drasticamente no Brasil. Eles têm caído a pobreza a talvez um terço, um quarto do valor, mesmo se você não acreditar muito nesses números aqui iniciais das PNADs de 92 e 93, porque tem todo aquele problema, deflatou, hiperinflação, não sei o quê. Ainda assim, a queda na pobreza é impressionante. E a queda na pobreza extrema também é. Ok. Vamos então agora tentar explicar de onde vem a queda na desigualdade. Depois a gente vai falar um pouquinho da queda na pobreza. Esse gráfico aqui, ele começa em 2005. E cada curva aqui é quanto que cada fonte de renda contribuiu para a queda acumulada de 2005 até cada um desses anos aqui. Então, se a gente olha essa linha azul, a gente vai ver que a renda do trabalho é de longe que mais contribuiu para a queda da desigualdade. Não é surpreendente. O trabalho representa 77% da renda dos domicílios, tal como medida na PNAD. Então, qualquer pequena mexida na renda do trabalho tem um imenso impacto, porque ela é tão importante. Então, mas a gente não quer olhar isso com cuidado, a gente quer dar uma olhadinha mais na contribuição do Bolsa Família e das outras transferências. Então, vamos tirar a linha azul. Esse é o mesmo gráfico, só que sem aquela linha azul. Então, aqui a gente tem a previdência, o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família e as outras rendas. Outras rendas incluem tudo que você pode imaginar, que não é renda do trabalho e nenhuma dessas outras aí. O que a gente pode ver? A gente pode ver que a contribuição do Bolsa Família para a redução da desigualdade foi maior do que qualquer outro programa, qualquer outro político ou programa de transferência. Foi maior que a previdência, maior que o BBC e maior que qualquer, todo o resto que está nas outras rendas. E ele conseguiu fazer isso com apenas 0,9% da renda total. Esse número aqui, esses números aqui são que porcentagem da renda eles são. Então, 0,9% para o Bolsa Família, 17,9% eu acho que é para a previdência, 3,5% para as outras rendas, as demais rendas e 0,7% para o BPC. Então, como é que um programa que é tão pequeno em termos de orçamentários, que é tão pouco importante em termos da renda das famílias, consegue ser responsável, consegue ser o maior responsável? E aqui a gente pode, nesse eixo aqui não está muito claro, mas ele foi aproximadamente responsável por algo um pouco abaixo de 20% da queda da desigualdade. Como é que esse programa consegue ter tanto impacto? Bom, para explicar isso, eu vou falar sobre Aristóteles, não, era Arquimedes. Arquimedes dizia, se você me der uma alavanca suficientemente longa, eu consigo levantar o mundo. Então, a gente lembra da aula inicial de Física que a força que a gente bota do outro lado da alavanca é o produto do tamanho da alavanca com a força que a gente bota do nosso lado da alavanca. Então, exatamente a gente pode ver a mesma coisa com o Bolsa Família. A força é o orçamento que a gente está botando. O orçamento não é tão grande assim, mas a alavanca é a focalização do programa. Quão bom o programa é em atingir as pessoas mais pobres. E a gente tem uma alavanca muito impressionante no Bolsa Família. Isso aqui é uma espécie de curva de Lorentz, mas só do Bolsa Família. Se vocês podem imaginar aquela mesma fileira que a gente fez do mais pobre para o mais rico, em vez de roubar a carteira com todo o dinheiro, vamos supor que cada pessoa tem uma fonte de renda em cada bolso. Eu só vou bater o bolso do Bolsa Família. Então, essa curva aqui é a curva de fato do Bolsa Família. Eu faço o que se chama uma curva de concentração, que não é uma curva de Lorentz. A curva de Lorentz seria a curva de concentração de toda a renda. E a curva de concentração aqui é a curva de concentração da renda do Bolsa Família. O que eu posso ler facilmente dessa curva? Aqui, no eixo horizontal, eu vejo que porcentagem das pessoas detém que porcentagem da renda. Então, posso ver que os 40% mais pobres, no caso do Brasil, detêm 82% da renda do Bolsa Família. Isso é, para quem olha na literatura, é um nível de focalização em cima da pobreza extraordinário. Você não acha, na literatura, coeficientes de concentração melhores que os do Bolsa Família. Você acha iguais, mas não melhores, em nenhum lugar do mundo. Não estou dizendo no Brasil. Você não acha na França, você não acha nos Estados Unidos, você não acha no México, não acha no Chile, não acha no Equador. É um pouco covardia a gente se comparar com a França ou com a Dinamarca, porque é muito mais difícil você focalizar quando você tem uma sociedade que já é igualitária. Como o Brasil é muito desigual, é um pouco mais fácil focalizar aqui. Mas ainda não tira o nosso mérito de, essencialmente, ter feito o programa mais bem focalizado do mundo ou equivalente a outros. E aqui a gente tem as curvas de concentração de diversos programas de transferência de renda. A gente tem o Bolsa Família aqui do Brasil, que é essa curva preta aqui. A gente tem o azulzinho pontilhado, que é o Chile Solidário, e a gente tem o vermelho, que é o Solidariedade ou Oportunidades do México. Vocês podem ver que é tudo mais ou menos junto. Obviamente, um número vai ser um pouquinho maior do que o outro, mas eles são bem parecidos. Os mexicanos e os chilenos também estão de parabéns por terem feito programas muito bem focalizados, mas nós, principalmente, estamos muito de parabéns por terem feito um programa muito bem focalizado e, em particular, a nossa focalização é muito mais barata do que a deles, porque a gente usa a estrutura dos municípios para achar os pobres, enquanto eles montaram estruturas paralelas bastante onerosas para fazer a mesma coisa. Ok. Então, voltando à metáfora da alavanca, por que a gente consegue ter tanto impacto sobre a desigualdade com o Bolsa Família? Por causa disso. Porque o Bolsa Família, a estrutura municipal do Bolsa Família, a Senarq, o Cadastro Único, o Cartão, toda essa estrutura institucional que faz o Bolsa Família é extremamente competente em conseguir fazer com que o Bolsa Família chegue nas pessoas mais pobres. Outro fato, que eu não tenho nada aqui para mostrar, nenhum gráfico para mostrar, mas que é uma coisa que a gente descobriu lá no IPEA também, é que a focalização do Bolsa Família não está piorando ao longo do tempo. Porque uma coisa que a gente podia temer é o seguinte, as pessoas vão aprender como é que essa história é, né? As pessoas que não são tão pobres vão aprender e vão começar a ter um comportamento estratégico, assim, em certo sentido, se fingindo, se fazendo passar por mais pobres do que são, né? Obviamente, existe esse comportamento estratégico, obviamente, a focalização não é perfeita, né? Todo mundo sabe disso, de vez em quando a imprensa gosta de mostrar lá um pouco alguém que é relativamente rico e está ganhando a Bolsa Família, mas uma coisa que a gente está notando é que com a expansão do Bolsa Família, a focalização do Bolsa Família não piora, ela fica mais ou menos igual. Então, com a expansão do Bolsa Família e com 10 anos de programa, a gente tem mais ou menos o mesmo nível de focalização. Que foi uma das coisas que nos levou, nos deu bastante segurança para sugerir que a gente podia fazer alguma coisa do tipo Brasil Sem Miséria, né? Ou seja, ser muito mais ousado no nível dos benefícios, porque, aparentemente, pelo menos até recentemente, né? A gente não tinha observado uma piora nesse processo de focalização. Por quê? Se a gente observar uma piora na focalização, grande parte dos impactos vão acabar se diluindo, né? O impacto sobre a desigualdade se dilui, porque a alavanca fica menor, né? E os impactos sobre pobreza também a gente vai ver que se diluem um pouco. Bom, então, só terminando aqui a história da desigualdade, o grande impacto do Bolsa Família e da desigualdade se deve à capacidade muito grande da instituição Bolsa Família, que foi montada para conseguir botar dinheiro justamente nos bolsos das pessoas mais pobres. Bom, vamos dar uma olhadinha na pobreza aqui. Aqui a gente tem a pobreza e a pobreza extrema. Como é que é a pobreza com o Bolsa Família, que é a linhazinha cinza, e como é que seria a pobreza sem o Bolsa Família, que é a linha vermelha, tá? Isso aqui é um contrafactual muito fácil. A gente tenta identificar a renda do Bolsa Família dentro da renda total e simplesmente tira a renda total e recalcula a pobreza sem essa renda, né? O que a gente vê é legal, mas não é tão impressionante assim, né? A gente vê que sem o Bolsa Família a pobreza seria 17% maior e a pobreza extrema seria 28% maior do que ela é. Aí, eu estou aqui falando muito dos méritos e dos benefícios do Bolsa Família e os números aqui não parecem tão impressionantes. Por que eles não são tão impressionantes? Porque o último ano aqui, que é 2012, está começando a pegar apenas uma parte do Brasil sem miséria, que é quando o benefício começa a ser algo substantivo. Antes disso, a gente está falando de benefícios relativamente modestos e principalmente relativos à nossa linha de pobreza, né? Então, grande parte dos beneficiários do Bolsa Família não vão além da linha de pobreza, tá? A renda deles melhora, mas eles não saem da pobreza. Então, por isso, o que a gente está olhando aqui, que é simplesmente a taxa de pobreza, o Bolsa Família tem um impacto, um impacto relevante, importante, principalmente na pobreza extrema, mas não tão grande quanto a gente esperaria. Por outro lado, se a gente olha o hiato de pobreza, que inclui, que inclui também, é uma conta que inclui também a renda das pessoas mais pobres, ou seja, o que é o hiato de pobreza? O hiato de pobreza conta para cada família quanto, pega a renda de cada família e vê quanto falta para aquela família chegar até a linha de pobreza, tá? Então, ele leva a uma medida de bem-estar melhor do que a simplesmente contagem de pobres. Se eu simplesmente conto os pobres, eu tenho uma pessoa, binariamente, ela ou é pobre ou não é. Então, alguém que tem renda zero ou renda de 69 reais, né, que é quase na linha de pobreza, igual, vai ser igualmente pobre. Então, ela é uma, em certo sentido, sem querer fazer um trocadilho, a taxa de pobreza é uma medida pobre da pobreza, né? O hiato de pobreza é bem mais interessante, por quê? Ele pesa, uma pessoa que está quase na linha de pobreza, essa pessoa entra com pouco peso. Já a pessoa que está lá embaixo, entra com muito peso. E aqui a gente vê que o Bolsa Família tem um impacto muito maior, né? Ele consegue reduzir a pobreza muito mais fortemente, por quê? Porque mesmo para aquelas pessoas que não conseguem passar na linha de pobreza, o benefício do Bolsa Família aumenta muito o bem-estar daquelas pessoas, porque aumenta a renda delas. Então, a gente consegue ver que o hiato de pobreza sem o Bolsa Família seria 42% maior do que ele é. Esse, digamos, é a contribuição do Bolsa Família para a redução da pobreza. Agora, a gente espera, é a nossa expectativa, né? E se a gente, se isso não se concretizar, eu acho que daqui a, não sei quando der, os 15 anos ou a próxima, os 20 anos do Bolsa Família, a gente vai estar aqui com cara de tacho, mas a gente tem a expectativa de que isso, com o benefício extraordinário de superação da miséria, né? A gente vai ter um, essencialmente, a gente vai conseguir zerar tanto o hiato como a taxa, né? Claro, zerar não é chegar num ponto onde não tem ninguém pobre no Brasil. A gente vai olhar na PNAD e vai ter algumas pessoas pobres, porque tem aquelas pessoas que viraram pobres e não conseguiram ainda receber o Bolsa Família, tem aquelas, tem erros de medida de renda, várias coisas assim. Mas a gente vai ver uma contribuição, a nossa expectativa é essa, uma contribuição muito substantiva para a redução da pobreza. E, provavelmente, a gente vai ver uma contribuição ainda mais substantiva do que a que a gente já viu para a redução da desigualdade. Por quê? A gente mantém a alavanca longa, mas a gente está botando mais pressão do nosso lado da alavanca, porque a gente vai aumentar o valor do benefício consideravelmente, né? Vai não, já estamos fazendo, né? Porque a gente costuma falar um pouco com o atraso de um ano, porque a gente só fala com os dados na nossa mão, né? Então, só para terminar, seria dizer que eu acho o Bolsa Família uma coisa realmente muito legal, muito interessante, porque ele ataca o principal problema que a gente tem no Brasil, que é a desigualdade, e o faz de modo fiscalmente muito bom, né? Com relativamente pouco dinheiro, mesmo com a nova formulação do Bolsa Família, né? Ainda assim, a gente não está falando de alguma coisa que é 10% do PIB, a gente está falando de alguma coisa em torno de 1% do PIB, né? Então, a única coisa que eu posso dizer é que a Senar, que está de parabéns, os municípios estão de parabéns, todo mundo que participa desse programa, a meu ver, está de parabéns. Muito obrigado, Serguei. A apresentação do Serguei me lembrou algumas frases interessantes que a gente vai ouvindo ao longo do tempo, né? A primeira delas é a do PB, que fala, do Ricardo Paes de Barros, que falava que, acho que era ele mesmo, né? Até o início dos anos 2000, a curva do índice de gínero do Brasil era como o eletrocardiograma de um morto, né? Ou seja, ela ficava parada lá no ponto 6, no nível altíssimo, né? Que começou a baixar, então, do início dos anos 2000. A segunda frase, lembrando que o Bolsa Família custa menos do que 0,5% do PIB, é a do ministro Marcelo Nery, que fala que o Bolsa Família é o melhor ator coadjuvante na redução da desigualdade. E, de fato, é muito, seria muito injusto esperar do Bolsa Família que o Bolsa Família fosse o melhor ator principal, né? Fosse o ator principal disso. Ele é, de fato, um ator coadjuvante. Os gastos do Bolsa Família são de 0,5% do PIB, a gente não pode esquecer isso, né? Não dá para esperar que o Bolsa Família resolva todos os problemas da distribuição de renda brasileira, da pobreza brasileira, da educação e da saúde. Mas ele é o melhor ator coadjuvante. Ele tem um papel fundamental, mesmo tendo um volume de gastos total muito pequeno. Então, é um programa que tem um impacto muito grande para o quanto custa. E sem ser o programa principal, ele não é o principal na área de saúde, não é o principal na área de educação, também não é, como nós vimos aqui na apresentação do Serguei, o principal na redução das desigualdades de renda. Mas, ainda assim, pelo custo que tem, tem um desempenho extraordinário. Eu queria agora passar a palavra para um colega de ministério, doutor Romulo Paz de Souza, que é diretor executivo do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, epidemiologista e especialista em avaliação de políticas públicas, especialista em medicina social pela FMG, PhD em epidemiologia ambiental pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, da Universidade de Londres. No Ministério do Desenvolvimento Social, foi secretário de Avaliação e Gestão da Informação, secretário executivo adjunto e, no início deste governo, secretário executivo. Obrigado, Romulo. O que eu gostaria de apresentar agora, neste momento, são três estudos, na verdade. Eu vou apresentá-los de uma forma muito rápida, me concentrando principalmente no estudo sobre mortalidade de menores de cinco anos, que nós fizemos, é que o professor Maurício Barreto coordenou esse estudo, e também apresentar dois outros estudos sobre mortalidade neonatal, que saíram muito recentemente, logo depois da publicação do estudo. Então, fazendo justamente essa ligação entre melhoria do rendimento da população mais pobre e os impactos sobre a saúde dos indivíduos, principalmente as crianças. Bom, as associações entre renda e saúde, elas são antigas na literatura. Os economistas do século XIX falavam da mortalidade infantil, da automortalidade infantil entre as famílias pobres. Já no século XX, sanitaristas, demógrafos, sociólogos tratavam da questão da mortalidade infantil enquanto um indicador das más condições de vida da população pobre. Então, essa é uma questão posta. Entretanto, quando nós observamos a implementação de um programa de proteção social, a efetividade dele implica que esse programa chega a quem precisa chegar e chega a níveis adequados para alterar as condições de vida dessa população de maneira favorável. Então, esta pergunta, se um programa é efetivo, um programa que distribui renda para pobres, ele é efetivo, ela é pertinente, porque é preciso saber se este em questão funciona. E na política pública, cada vez que se implementa um programa, é uma nova história. Ainda que o desenho seja semelhante, ainda que as condições de implementação possam sugerir semelhanças. Mas o exercício de implementá-lo é sempre original, é sempre único. Um exemplo dessa relação entre renda e mortalidade infantil pode ser vista neste gráfico, que foi um gráfico elaborado por César Vítor, Estela Aquino, etc., publicado em 2011, que mostra, pelos pontinhos vermelhos, os países em 2006. E vocês vão observar o seguinte, a queda, quanto mais aumenta o PI per capita, mais se reduz a mortalidade infantil. E no caso da linha verde, ela indica a trajetória, no caso do Brasil, em relação ao aumento do PI per capita no Brasil e a queda da mortalidade infantil. Então, esse é um gráfico, vocês certamente na literatura vão encontrar vários outros gráficos indicando esta correlação. Esta correlação, na verdade, negativa, ou seja, quando mais aumenta a renda per capita, e aqui, nesse caso, medido por PI per capita de um país, melhores são as respostas em termos de um indicador de saúde muito sensível, como é, nesse caso, a mortalidade infantil. Então, se isto é um fato, se isto é observado e medido de várias formas, a questão brasileira do processo recente da queda da mortalidade infantil, é preciso analisar os seus atributos, é preciso analisar os seus determinantes, é preciso analisar se este investimento, e aí como o Serguei acaba de demonstrar, ou como foi apresentado hoje ainda pela manhã, se o investimento que se tem feito de melhorar o rendimento das famílias pobres, e extremamente pobres, teve um impacto significativo na mortalidade infantil. É de se esperar que sim. Então, a questão do programa Bolsa Família é o que é observado neste estudo e nos dois outros estudos, da qual me referirei logo em seguida. O que a gente pensa de como seria esse mecanismo de melhorar a renda, o rendimento da família, e o impacto sobre a situação de saúde, mas não apenas sobre a situação de saúde, sobre as condições de vida da população, pode ser apresentada por esse gráfico que nós desenhamos já há vários anos. Então, vejam que o ponto de partida... Oh, perdão. Ups. A gente nunca acerta esse negócio aqui. Ah, esse aqui é cheio. Mas vocês não vão conseguir ver, não tem problema. A transferência de renda é o ponto de partida, onde nós temos, na verdade, dois mecanismos a qual vão operar sobre uma mudança de atitude e de comportamento das famílias. E é assim que se espera. Um no sentido do aumento da renda. O aumento da renda permitiria um relaxamento do orçamento familiar, ou seja, um orçamento que agora, em função do aumento da renda, poderia acomodar novos gastos, ou poderia potencializar determinados gastos. E, no caso, gastos relacionados à melhoria da situação nutricional das suas crianças, em função de um maior acesso à alimentação. Então, é aquele circuito que aparece lá em cima. Ou seja, as famílias podem comprar mais alimentos. Existem outros estudos do MDS que demonstram que as famílias aspiram comer melhor. Ou seja, elas têm uma pauta alimentar na qual elas aspiram alcançar. Mais verduras, mais carnes e outras questões, muito parecida, inclusive, com a nossa pauta exercitada, no nosso caso. Então, portanto, as famílias almejam comer melhor. E nesse circuito, então, este é o primeiro circuito. A simples melhoria de renda tende a ter um impacto positivo na situação nutricional e, por consequência, na situação de saúde, principalmente das crianças. Um outro circuito, ligado às condicionalidades. Ou seja, um incentivo que se faz para que as famílias tenham uma maior demanda para a utilização de serviços educacionais, no caso das crianças, e de saúde, no caso de crianças, gestantes e nutrizes. Ou seja, principalmente o incentivo para que elas busquem mais serviços de saúde, mais serviços de educação. Agora, as diferenças aqui, e aí por isso que aparece T1, T2, T3, etc., é apenas para explicar o seguinte. Não basta que um determinado programa seja bem-sucedido a incentivar que as famílias busquem um bom atendimento, ou busquem um atendimento. É preciso que exista uma infraestrutura de serviços posta, que as famílias encontrem os serviços de saúde, que elas encontrem as escolas. Ou seja, que as famílias possam ter atendidas as suas demandas que agora estão aumentadas. Esse é o sentido, portanto, da combinação entre esta oferta, que é estimulada de um lado, no caso, pelo programa Bolsa Família, e a estrutura de demanda que, portanto, precisa estar colocada. Eu queria só fazer um... Aqui, grande parte dos presentes é do MDS, como isso é muito diferente nos outros países. Mas é incrivelmente diferente. Nós temos pouca percepção de como o Estado brasileiro é um Estado profissionalizado e é um Estado com uma grande presença na vida das pessoas. Em muitos países da América Central, da África, do próprio Sul da Ásia, o Estado é muito pequeno, é muito tênue. Então, o desafio desses países não é apenas implementar um programa de transferência de renda, é também construir em paralelo redes de provisão de serviços de saúde e educação. Às vezes, é sequer a rede de serviços bancários está presente. Então, é uma pedreira implementar um programa nessas circunstâncias, em que se tem que fazer tudo o tempo todo agora. Então, nós já tínhamos, antes de começar a fazer o estudo, nesse estudo que eu vou tratar logo em seguida, alguma compreensão a respeito de várias evidências de impactos positivos da saúde, sobre a saúde, oriundos do programa Bolsa Família. Nós temos número de crianças nascidas a termo 14% maior nas famílias beneficiárias, um estudo feito pela SAGE, um percentual de crianças consideradas nutridas, segundo o IMC, de 39,4% maior entre os beneficiários, um aumento de crianças vacinadas no período, uma frequência de desnutrição crônica de 29% menor em crianças em famílias beneficiárias em relação às não beneficiárias, e o impacto do Bolsa Família na desnutrição crônica, tendo as crianças de famílias beneficiárias 26% mais chances de ter altura em relação à autoridade adequadas. Ou seja, já tínhamos uma percepção positiva de que haveria um impacto referente ao programa aos temas da saúde. Muito bem, então, neste estudo em particular, e aí eu vou apresentá-lo, e algumas slides eu vou pular de propósito para me deter mais em outros, era avaliar o impacto do programa Bolsa Família sobre a mortalidade geral e por causas específicas em menores de cinco anos. Este é a cara, digamos assim, do artigo, que foi publicado no Lancet, e esse é um pouco o desenho que nós temos num canto Bolsa Família, no outro canto o saúde da família e a combinação de esforços dos dois programas, ou seja, o efeito interativo, para produzir uma situação mais favorável para essas crianças. Bom, os métodos, apenas só para chamar a atenção, esse é o único slide de métodos da qual eu vou me deter. Queria só alertar a vocês o seguinte, nós estamos trabalhando os dados de forma agregada, portanto, agregado por município, e 2.853 municípios que caíram dentro do sistema classificatório, onde se considerou adequada a qualidade da informação. Então, nós estamos trabalhando com informações agregadas ao nível municipal e, ao mesmo tempo, não todos os municípios, mas aqueles que nós percebemos ter uma boa qualidade da informação. Isso para evitar erros que sejam inseridos na análise em função de municípios de má qualidade. E aqui é a parte que eu passo rápido, porque são os indicadores e aí as doenças que foram estudadas, principalmente aquelas que são chamadas de relacionadas à pobreza, depois eu voltarei a elas, as outras variáveis que foram consideradas para o modelo da análise, essa parte aqui eu vou pular com certeza, que é a descrição da função, e, por fim, os resultados. No caso dos resultados, as tabelas estão presentes para aqueles que quiserem olhar e certamente a apresentação ficará disponível em algum momento, então, facilita a narrativa para quem vai poder ler a apresentação sem ter tido essa oportunidade de conversar conosco. O resumo da ópera está aqui, que vem a ser o seguinte. O que se observou, então, na comparação dos municípios em que havia uma situação consolidada da implementação do programa uma redução da mortalidade menores de 5 anos por todas as causas, perdão, em 17%, uma redução da mortalidade por doenças diarreicas de 53%, nessa comparação entre os municípios onde o programa está mais consolidado versus aqueles onde tem baixa consolidação ou pequena consolidação, uma redução da mortalidade por desnutrição em 65% e por infecções das diversas aéreas inferiores em 20%. Aqui, um detalhe importante é o seguinte. Existe, na literatura epidemiológica, se fala, desde os anos 80, uma coisa que se chama composto-infecção-desnutrição. Um pouco uma situação onde a criança, pela situação de processos infecciosos repetidos, levam a uma situação de estado desnutricional e o inverso, também positivo. Ou seja, um processo de desnutrição crônica leva a sucessivas infecções e, portanto, ao óbito. E quando o óbito ocorre, a dificuldade, inclusive, de determinar se foi por causa da desnutrição ou se foi por causa de uma situação infecciosa, como a broncopneumonia ou, sobretudo, doenças diarreicas. Essa é uma questão importante porque as estratégias, elas precisam compreender isso. A necessidade de melhorar a situação nutricional da criança para que ela tenha, inclusive, melhor condição de reagir positivamente a um tratamento frente a uma doença infecciosa. E, por outro lado, o risco de desnutrição frente a quadros sucessivos de doenças infecciosas que uma criança pode ter. Nesse caso, a questão da relação da criança com o ambiente, portanto, onde ela vive, ela tem um peso fundamental. Obviamente, existe aspectos de predisposição, mas o essencial é como ela se relaciona com o meio ambiente. E, no caso, estratégias como vacinação, por exemplo, para proteger desse tipo de situação. Portanto, neste caso, temos um aumento expressivo da cobertura vacinal, que é um aspecto muito positivo, reforça a proteção da criança para as doenças aquisitadas. uma redução do absenteísmo em consultas de pré-natal, importante para a mãe, importante para a criança também, e uma redução de internações hospitalares de menores de 5 anos, no caso, em todas as causas de 16%, de doenças diarreicas em 39%, de desnutrição em 47%, e infecções das vias aéreas inferiores em 12%. Vejam que isso é importante, porque o processo que leva ao óbito é a exposição ao risco, o risco, portanto, ligado às condições de saneamento básico insuficientes, baixo acesso à alimentação e outras situações desse tipo. Depois, entra por um processo de adoecimento, que pode se dar, inclusive, em formas repetidas. Conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo mais capacidade de reagir às várias agressões que ela recebe do meio e ela aumenta a sua capacidade de sobrevivência. Isso é bem verdade. Mas, numa situação reiterada de infecção, ela se debilita e aí ela pode ir ao óbito. Então, portanto, é importante observar a trajetória, observar o risco, observar a fase do adoecimento e aqui a internação é um indicador para nós muito importante e, em seguida, o que pode levar ao óbito. Então, é preciso que haja consistência nisso. Uma consistência quando a gente observa em relação ao risco, ou seja, se cria melhores condições para a criança e, portanto, ela reduz o risco, a situação dela frente à doença, aí no caso, a morbidade e aí as internações hospitalares como indicadores disso e, por fim, observamos as taxas de mortalidade. Ou seja, é preciso que haja consistência em cada uma dessas etapas na hora que observamos os indicadores. Bom, na discussão, o que nós observamos, então, é o seguinte. Os resultados mostram que o programa Bolsa Família contribui de maneira significativa para a redução da mortalidade de menores de 5 anos, em particular por desnutrição em doenças diarreicas, eu mostrei os números para vocês. Este efeito foi mantido mesmo após o ajuste por diversas co-variáveis socioeconômicas e pelo saúde da família, ou seja, era importante nós extrairmos qual é a contribuição original do programa Saúde da Família, mesmo controlar o efeito das outras potenciais variáveis que explicassem esses resultados. O Bolsa Família teve o efeito de redução das internações hospitalares, como eu acabei de mostrar, e é consistente com o que foi observado no padrão de mortalidade. Ele tem um forte efeito, portanto, na redução da mortalidade de menores de 5 anos no sentido mais geral, e como era esperado o seu efeito sobre as infecções respiratórias, foi maior, no caso do Bolsa Família, o Saúde da Família. É isso porque os mecanismos que levam às infecções via as inferiores, e as bronquospinomias, sobretudo, é uma história diferente. Há certamente uma relação aqui, mas existem outros fatores que podem concorrer, e nesse caso aqui concorreram para explicar esse tipo de óbito. Portanto, há efeitos sinérgicos entre o Bolsa Família e o Saúde da Família que demonstram uma melhoria nas condições da atenção básica. Portanto, em conclusão, nós diríamos o seguinte, que o aumento da renda melhora e melhora as condições de vida das famílias e uma maior facilidade ao acesso aos cuidados de saúde, ou seja, o Bolsa Família está associado a isso. O empoderamento das mães como um forte determinante da saúde infantil, condicionalidades de saúde que incluem atividades educativas para as mães, atenção médica pré-natal, esquema de vacinação regular, monitoramento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de sete anos e atenção médica à criança. Os resultados, portanto, do nosso estudo fornecem evidências de que o programa de transferência condicionada de renda com o Bolsa Família, juntamente com uma estratégia de atenção básica eficaz, pode contribuir fortemente para a redução da mortalidade na infância, em particular por causas relacionadas à pobreza. Uma pequena quantia de dinheiro, que foi dito aqui, reiterado pelo Serguei, tem um impacto muito grande na vida das populações pobres. Os novos estudos, aqui só para chamar atenção, existe um estudo em curso na Bahia, é importante prestar atenção nisso, sobre ranceníase e tuberculose, mas eu não vou me deter a ele porque está em curso. O que eu gostaria de chamar a atenção é deste estudo da AMI, que é um estudo de uma tese de doutorado em Harvard e que foi publicado agora em julho de 2013. Vocês observam naquelas curvas, na curva azul, a taxa de mortalidade infantil. na curva verde, mortalidade neonatal. Vou já explicar o que é isso para vocês. E, pós-neonatal, a curva vermelha. A pós-neonatal é o óbito que ocorre até 28 dias. Geralmente, está associado a condições que a criança traz no momento de nascer, ou seja, condições genéticas, onde a criança busca a sua viabilidade no meio ambiente, mas, dependendo do que ela trouxe, isso pode ser muito difícil. Claro que as infecções já podem acontecer nesse momento, sobretudo se o parto for realizado em condições precárias. Mas, de uma maneira geral, se acredita que, havendo um bom atendimento ao parto, a questão da morte neonatal está muito associada àquilo que a criança já traz no momento de nascer. A pós-neonatal, que acontece entre os 28 dias e o primeiro ano de vida, está profundamente ligado às interações que a criança tem com o meio ambiente. Alimentação, as condições da habitação dela, as trocas que ela faz com esse meio. E aí, é muito importante, porque aí concorrem à capacidade que a família tem de apresentar uma boa alternativa para essa criança. Então, vocês vão observar nessas curvas aqui, as diferenças entre, no caso, o que está acontecendo a partir dos anos, e ali os níveis da taxa, no eixo vertical, onde ela está caindo e caindo principalmente na pós-neonatal, entre 28 e um ano, nesta linha vermelha. E as barras é quando surge o Bolsa Família. O Bolsa Família vai surgindo e nós estamos observando o comportamento. Qual foi a conclusão, Dani? Infelizmente, vocês não vão conseguir ler aqui. Ela vai indicar o seguinte, uma queda importante na mortalidade pós-neonatal. Ou seja, como esperado, a partir dos 28 dias, quando os fatores ambientais concorrem para levar ao adoecimento e ao óbito, há um efeito muito positivo do programa Bolsa Família na prevenção desses óbitos. e este é este é o outro estudo, só para concluir, apareceu aqui, perdeu o gráfico, é o estudo do Frederico Guanaz. Frederico Guanaz trabalhou conosco e publicou este estudo agora em setembro de 2013 no American Journal of Public Health. Neste estudo, o Frederico demonstra basicamente o seguinte, existe um belo gráfico depois e eu acho que vale a pena vocês olharem. Ele chega a uma conclusão muito parecida com o M. Mostra o efeito muito positivo, principalmente nos óbitos pós-neonatal, o que é consistente, inclusive, e com o que se esperaria. Nesse caso, e aí eu extraí um resultado para ele. Basicamente, aqui ele vai dizer o seguinte, que numa situação de boa implementação do Bolsa Família, ou seja, mais de 60% implementado no município, ele vai encontrar uma taxa de mortalidade de 1,38. Numa situação onde há uma baixa implementação, a mortalidade pós-neonatal vai ser de 4,65. Portanto, muito mais alta. E aí eu vou concluir com uma frase dele. A frase do Frederico é a seguinte, basicamente ele diz assim, olha, nesse estudo, os resultados confirmam uma evidência anterior de que a saúde da família contribuiu para a redução da mortalidade infantil neonatal. No caso brasileiro. Agora, essas novas evidências, aí no caso dele, eu somo ao estudo da AMI, as novas evidências, o que elas nos trazem é o seguinte, que o Bolsa Família possivelmente ajudou a superar barreiras que existiam na atenção de saúde básica em função da situação de renda das famílias. Então, dessa forma, o Bolsa Família se inscreve na prática com uma ação fundamental de saúde no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Rômulo. Os impactos do Bolsa Família na área de saúde, eles são relativamente menos estudados do que na desigualdade, pobreza e na área de educação. Nós já tínhamos alguns números que vinham de algumas pesquisas, da própria IBF, várias coisas, mas eu acho que a publicação do estudo que foi feito no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA é coordenado pelo professor Maurício Barreto, um estudo que foi apresentado pelo Rômulo e tem como um dos seus autores também o David Razella, que desenvolveu a tese de doutorado nele na área. Até pelo fato de ele ter sido publicado onde foi, ele vai ter um impacto e está tendo um impacto e vai ter um impacto eu acho que gigantesco no que diz respeito às evidências que existem dos efeitos do Bolsa Família na área de saúde. E tem mais por vir, como o próprio Rômulo já assinalou, já que o núcleo anda pesquisando impactos na área das doenças, chamadas doenças perpetuadoras da pobreza, especialmente tuberculose e ranciníase. Logo na sequência da publicação desse artigo, outros dois artigos foram publicados, também mencionados pelo Rômulo, do Frederico Guanaz é particularmente interessante, já que ele dá uma medida da interação entre o programa de saúde da família e o Bolsa Família e ele mostra que os impactos do programa da saúde da família são maiores onde o programa Bolsa Família tem uma cobertura já consolidada, tem uma cobertura maior. Então, nós temos aí uma demonstração relativamente clara do quanto esses dois programas podem e devem trabalhar juntos. Eles também mostram o envolvimento crescente da comunidade acadêmica com o Bolsa Família. O Januzzi, o secretário Paulo Januzzi tinha passado uma cola aqui justamente antes da apresentação, já mostrando que praticamente sete mil pesquisadores já colocam o Bolsa Família como parte dos seus interesses de pesquisa e mais de três mil doutores no Brasil já colocam o Bolsa Família de seus interesses. Eu queria finalizar fazendo alguns agradecimentos que eu não fiz logo no início. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento à equipe expandida da Senarq, que é não só a equipe da Senarq que agora, esse Senarq que agora está em outras secretarias, em outros ministérios, mas que também está aqui conosco hoje. E também as equipes das outras secretarias do próprio ministério que nos dão tanto suporte, outros departamentos do próprio ministério que nos dão muito suporte. Eu queria fazer um agradecimento especial ao IPEA pelo suporte, o apoio que tem dado para a gente. O IPEA tem sido fonte constante de avaliação, de crítica, de recomendações. o Serguei já deve estar meio cansado de ouvir os meus agradecimentos, mas eu não vou cansar de agradecer não, o Serguei, o ministro Marcelo Neri, é fundamental o apoio que vocês dão para a gente. Eu queria agradecer também à Associação Internacional de Seguridade Social pela presença do secretário-geral aqui hoje conosco e dizer que a premiação, o prêmio que a Associação Internacional concedeu ao Bolsa Família foi de importância muito grande para a equipe, nos deixou muito orgulhosos, verdadeiramente orgulhosos, eu diria, um reconhecimento desses foi uma coisa muito importante. Eu não poderia deixar de agradecer à equipe do Banco Mundial em nome da Concha, que está ali, mas, enfim, toda a equipe do Banco Mundial que tem nos dado um suporte muito grande, um apoio, críticas, avaliações, além do próprio apoio na área de estudos, etc., a troca de experiência com essa equipe tem sido muito grande, a avaliação de dados que nós temos feito conjuntamente é fundamental para nós. Eu sei que você sabe disso, vocês sabem disso, e eu gostaria de deixar isso muito claro aqui hoje. e dizer que boa parte dos dados que foram apresentados aqui hoje podem ser encontrados no livro do Bolsa Família, o livro de 500 páginas mencionado pela ministra Tereza Campino mais cedo, cujo lançamento vai ser logo aqui na sequência. Então, obrigado a vocês, colegas de mesa aqui, e muito obrigado a todos vocês. Você acompanhou a reapresentação do painel sobre o resultado de uma década do Bolsa Família. Nesse período, o programa tirou 36 milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza e beneficia atualmente cerca de 50 milhões de pessoas. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.